E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite. Se não for pedir muito, dá aquela força aqui na loja de item em apoiar um criador. Minha tag é Coyote, acho que você vai tá me ajudando bastante, beleza? Vamos trazer mais um desafio aí da dominação local, que são os desafios de prorrogação dessa temporada 2. O desafio é você lançar um capanga ao mar no iate. Então vai ser três etapas aí esse desafio. A primeira etapa você vai ter que mandar três capanga ao mar, a segunda acho que é sete e a última dez capangas, beleza? Então vou mostrar nesse vídeo como faz esse desafio, é bem simples, mas se você tiver uma dificuldade, vê o vídeo até o final que você vai dar conta de fazer ele. Então moçada, vou ajudar vocês a fazer o desafio aí, prorrogação aí da dominação local, que é você jogar capanga ao mar aqui no iate, beleza? Primeira etapa do desafio você vai jogar três capanga, a segunda cinco capanga e a última sete capangas ao mar. Então vou mostrar pra vocês como faz, é bem simples fazer esse desafio aí, mas se alguém tiver alguma dificuldade, vê o vídeo inteiro aí que vocês vão dar conta de fazer. Bom, moçada, tô aqui no fundo iate aqui, ó, é só você atordoar um capanga, você vem aqui, aperta F aqui, que é pra carregar ele, e você vem e joga ele ao mar, beleza? Pode ver que já joguei um capanga no mar, já conto fazer o desafio. Na primeira etapa você vai ter que jogar três capanga, pera aí que eu vou transformar aqui de novo, ver se eu vou jogar mais um capanga pra você, beleza? Tá bom, moçada, tem outro capanga aqui, ó, vou atordear ele aqui, ó. Vem, catou ele, faz a mesma coisa que eu fiz com o outro capanga lá, vem e arremessa ele ao mar, beleza? Então vem em cima, opa, cai, vem em cima de fazer o desafio, já arremessei dois capanga, a primeira etapa você vai ter que arremessar três capanga pra contar o desafio, beleza? E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, dá aquela força pra gente, um forte abraço e fique com Deus!